Meninas, eu tenho uma fofoca incrível. A Warner Bros. está lançando o filme Tudo o que uma garota quer. E atendendo aos desejos de nós, garotas, que tal ganhar? Uma pré-estreia glamurosa comigo e mais 15 amigos. E um day spa com tudo que eu e você temos direito. Então, acesse o site da NGB e responda. O que mais você gostaria de fazer no período de um dia e por quê? Participe! Um dia desses é tudo o que uma garota quer.